é isso aí gente chegando do lado hoje a pescaria no rio Guiraí bom dia boa tarde boa noite Deus abençoado como é que estão por aí tudo bom tudo certo agradecer a Deus hein por todo mundo da vida o nosso proteger livrar de todo o mal todo o perigo seja todos bem-vindo mais um vídeo pescaria caipira tá pescando no rio Guiraí já arrancamos bastante minhoca cupim vamos ver o que que sai para nós hoje no rio Guiraí né se inscreva compartilha dá uma força aí para nós agradecemos todos inscritos nosso canal não inscrito convidamos a se inscrever e bora lá aí acabamos de passar a mata aí eu tô trazendo a isca ali vai dando uns gritos para espantar as ondas chapetel e aí o rio Guiraí passa lá na frente atravessa um breve aqui ó e daqui a pouquinho ela chega lá e aí chegamos no rio Guiraí Guiraí Guiraízão de guerra vamos como aqui é um ponto também de pescar mas não tá pescando outro ponto lá de cima e aqui tá era fundo aqui nessa curva aqui onde nós pescava agora tá aparecendo a areia lá tá muito raso né chapetel que vamos lá e aí e aí e chegando não conta aqui ó ó que lugar top ó que o rio entra entra nessa lagoa aqui ó ó aí é o lugar das bocudas hein e vamos ver o que vai bater na ponta da linha aí né chapetel e lá passarinho tomando banho lá do outro lado tá vendo lá é bruto chapetel rapaz ó o monete vai rolar dentro da água que você não quer ver o que que é lá e o brutocham no barranco nossa olá olha o tamanho do lapa chegando em o monete na mãe tá agora não vai cansar senão ele escapa olha mostra ai seu petelo é olha calma a petelo tá na grama ali olha olha ele cansar né rapaz ele vai embora você bota em olha tamanho hum garoto ai 10 quilos chapete é ela 10 quilos já cansou chapete ah cansou eita cansou ainda não ainda não bonito hein é é eu vou descer aqui no barranco vamos ver se está bem feio né ah parece que está 10 quilos 10 quilos 10 quilos o o o o o o o o o tamanho da boca o 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 chapetel ajeitando a massa para fritar aí olha só não é que ele está profissional mesmo